Bom galera, hoje como vocês estão vendo aí cara, tô aqui pra exatamente isso mano, trazer uma série do meu jogo galera Sim mano, vocês vão upar comigo, aprender sobre o jogo comigo e tudo mais, pra que alguém melhor pra aprender sobre o jogo do que o dono do jogo né galera Então hoje vamos tá aí em busca aí de ficar bem forte aqui, começando do zero né, como vocês podem ver aqui, level 1, sandbelly, esses biscritos aqui galera Tá aí, tá certo, mas eu não vou usar agora, então eu deixei aí, vocês podem ver que eu tô com pontos resetados, tô com XP coisa A única coisa que eu tenho aqui galera, é os estilos de luta né, que é o ataque básico e a dark blade que é game pass galera Então, tamo com as coisas normais aqui mano E bom, hoje vamos tá aí né, upar em uma coisa que eu percebi aqui velho, que tá com um run novo né, agora e um dash novo também velho Tá muito legalzinho esse run, eu gostei pelo menos cara Então, vamos começar o pá né galera, se vocês querem que eu continue a série no meu jogo aqui, upando, pegando o level máximo, haki, frutas, itens Deixa aí na descrição, na descrição, nos comentários galera e deixa o muito like aí também, que ajuda muito tá bom Eu tô com 3 séries no canal atualmente galera, que no caso é a série de block switch, o up sem nome É a série de pegando o bout máximo que a gente iniciou ontem e agora essa aqui velho Se vocês apoiam as 3 aí mano, pode deixar aí embaixo que eu vou trazer as 3, uma maravilha e tudo mais aí cara E vamos upar até o level máximo, pode ficar olhando pro lado Kodak, oxi E bom, não esquece do like tá certo galera, e a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer jogo de run piece né galera Pegar a missão inicial velho, que é a de matar os haters do Kodak aqui mano E ó, e eu vou aproveitar né galera, tô de Dark Blade aqui mano, nada mais justo do que a gente utilizar dela né galera O ataquezinho tá bonito galera, vai, não tá feio não, os bugs que tinha galera, a maioria estão sendo resolvidos mano Por isso que eu decidi começar a série não em cima né, quando lançou o jogo e sim agora galera Que muitas coisas já foram arrumadas, muitas coisas melhoradas e olha isso aqui O combate agora tá muito mais fluido, eu sei que tem gente que fala que o jogo tá com a lentidão de bater Mas não galera, é o estilo de luta do game mesmo velho, eu vou morrer, calma aí Pronto ó, upamos aqui nosso primeiro level, 3 níveis de uma vez, já vamos continuar pegando missão né Porque a próxima é só level 10 Hoje eu quero pegar pelo menos até chegar no hate do 2ice galera, que no caso é o boys aqui dessa ilha velho Level 20 o bicho é, ah e vou aproveitar que eu tô upando de, tô upando de sword né galera Vou upar aqui uns 4, 5 em sword e vou upar, opa calma que tem um bicho bem ali Vou upar aqui em defesa galera, defesa pra aumentar um pouquinho da nossa vida aqui né gente Ficar um pouquinho mais forte ó, toma aí E daqui a pouco a gente tá bem forte pra dar um hit em cada um deles com x galera e matar geral velho Eita pega, ai calma, calma, calma Aí foi, tá aqui, tá aqui, eu esqueci que tem que jogar de trava shift velho Praticamente todo jogo de One Piece é muito bom jogar de trava shift mano, muito, muito, muito bom Vamos matar esse aqui, agora a gente usa o x aqui e dá Opa, não morreu, opa morre, tá com zero de vida mas não morre, que isso Vai, aí foi galera, upamos de novo, level 4, agora vai começar a demorar bastante pra upar mano O bom aqui galera, com essa série aqui, o que eu achar de ruim pra jogar né, porque eu vou tá aqui como jogador, não como criador do jogo velho Então, o que eu achar de ruim pra upar gente, tanto velocidade pra bater, estilo de luta, correr Essas coisas mano, que eu achar ruim, a velocidade que o chat passa e tudo mais, tá ligado Eu vou poder reportar pra equipe e assim arrumar um bug muito mais fácil né gente Então, vai ser bem da hora esse trabalho aqui de fazer série do nosso joguinho galera Vai ser muito top mano, eu tô muito curioso pra isso Level 5 mano, vamos continuar que vai demorar velho 1400 de BL já hein Antes aqui de qualquer coisa galera, eu fiquei sabendo que tem um NPC de BL agora velho Eu só não lembro onde que enfiaram ele, se eu não me engano é aqui na ilha inicial velho Aonde agora? Não faço ideia NPC de BL não, NPC de Devil Fruit por BL, não por Biscuit Tá, eu já dei uma olhada no Discord galera, eu tô ligado que custa 100k de BL e tá em alguma ilha E eu já vi qual que é a ilha galera, por causa das casas que tá do lado né Porque foi eu que botei as casas, então eu sei qual é a casa velho Então depois, um dia se eu juntar 100k de BL, mano, eu vou lá Eu acho que é mais fácil eu juntar 50 bisquite do que 100k de BL, tá? Pra ser sincero pra vocês, eu acho né, não vou falar nada aqui Mas o bom é que daqui umas meia hora, uma hora, spawn uma fruta galera Então é só a gente ir atrás dela, mano, tô apanhando demais pros bichos, cê é louco Dá-lê, dá-lê, Blade Blade aqui galera, Blade Blade humana aqui Deixa eu ver o negócio aqui ó, vamos pra mais Sword mano, que eu quero dar um hit só nesses bichos velho Um hit, vai ser, oita pega, ativeu os códigos aqui Vai ser apenas um tapa galera, um tapa ó, vamos ver aqui Epa, usei o ataque errado, não é esse, é o X eu acho, é o X que, é o X? Ah, é o X ó, ainda não é um tapa galera, mas tá quase, tá quase Ó, dois hit agora, a gente já tira muito dano Ah, eu tô sem missão cara, como é que você, como é que você quer upar sem missão Kodak? Mano do céu, tá difícil para o meu próprio jogo e galera, eu tô sem vida nenhuma velho Eu acho que eu vou morrer velho, que isso, vou morrer gente Isso é, ai não, 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 pegou desprevenido, não vale, não vale, não vale, não vale Calma aí galera, vamos aqui, opa, mais um aqui nas costas ó, level 8 gente Mano, eu preciso urgentemente upar defesa galera, porque eu tô apanhando E é muito cara, é muito, tô, nossa senhora, nunca, nunca peguei tanto no jogo de upis Mano, cê é louco, vamos, vamos coisar aqui galera, vamos upando mano Tamo quase, quase, quase level 10, que é o level que a gente vai se embora daqui mano Ó, tô, eita pega, joguei o ataque pro lado errado É o level que a gente vai se embora daqui né galera, é coisa boa velho Embora da, embora dos primeiros bichos né, já vamos pros próximos ó Toma aí um C velho, pra ficar esperto né, vai faltar só esse aqui ó A gente joga um Z nele, dá ali, nossa, tá, tá querendo Dois, duas missão agora galera, pra gente poder passar de level mano Tá muito difícil isso aqui velho, eu acho que o meu plano de chegar no hate do Trice vai demorar um pouco hein Olha só galera, última missão aí velho, antes da gente pro level 10 Pronto cara, level 10, vamos embora daqui galera, cê é louco Vamos, vamos upar ali no outro já, que ali é o hate do Kodak né, se eu não me engano É hate do Kodak? É, é o hate do Kodak mano E agora a gente vai upar em outro canto né galera Agora a gente vai upar bem aqui mano, que no caso são aí os bandites velho Eu não coloquei nome nenhum legal aqui, porque eu não tinha ideia velho Então tá aí velho, tá bandido mesmo ó Vamos enfrentar, vamos pegar a missão aqui com o André ou com o Enzo Galera, vamos dar ele aí no up mais forte agora velho E aqui um rei que só tem 4 né, meio difícil É galera, acho que nosso plano de enfrentar o hate do Trice aí mano, vai ficar pra depois Porque o bichinho é level alto viu, nossa senhora, ele é level 20 E aqui no meu jogo demora até que bastante pra upar, mesmo fazendo quest galera Olha isso ali ó, hate do Trice, level 20 mano, eu tô, tô level 11 galera Tamo conhecendo aqui esse jogo novo né, nunca vi na minha vida esse jogo novo aqui Cara, lançou ontem, então eu tô aqui testando né, dando aquela upada Pá, sabe assim, ficando fortinho Pra ver como é que funciona galera Ó, nossa senhora, vai demorar bastante galera Cê é louco, nossa, não consigo bater, acabou a estamina Toma aí, beleza Vamos chegar aqui perto desse, ó Tá, é bem de boa galera, não vou mentir pra vocês É bem de boa upar o meu jogo mano Ainda mais que eu tô de Dark Blade né velho Dark Blade fica muito mais fácil Então, compre sua Dark Blade, tá certo galera Bom, como eu sei né, que não vou, não vou precisar o coisa Eu não vou enfrentar o fã do Tio, o Hate do Tio Ice agora né galera Que é o Boys ali Eu vou dar um rolezinho bem de leves pelo mapa aqui né gente Tem que aproveitar a vista mano Dar aquela, aquele mergulho, tals mano, vambora Dirigir meu barco, bibi, dirigir meu barco, bibi, bibi Ó galera, vamos ali na ilha da frente né Que se eu quero só dar uma olhadinha pra ver se o Rando Fritz tá lá Ou se ele não tiver lá, ele vai tá e se o Rump Se ele não tiver e se o Rump, ele vai tá na ilha do Bug né galera Lembrando aí que todas as ilhas tem o mapinha de cada, tipo, o mapa do jogo em si Então é só você se basear por lá galera e seguir certinho que você cai na ilha Que você estiver procurando ó E ali na frente tá a ilha da Marini mano Cheguei aqui galera, na ilha da Marini ó E o que eu tava falando pra vocês aí sobre, sobre o negócio que aponta pra cada canto É esse aqui ó, tá vendo ó, Marini ó Aqui é a ilha inicial, aí ele aponta pra todas as ilhas mano Então é bem fácil de se locomover galera, bem fácil de upar velho E esse vídeo aqui da nossa série vai ser mais curto Que eu quero só saber se vocês querem que eu upe, jogue, compre as coisas aqui no meu joguinho E mostre pra vocês e tudo mais cara Se vocês quiserem deixa bastante like e comenta aí que eu posso tá traseira Beleza galera? E tchau pra vocês mano!